Certo, aqui é o túmulo do coronel Manuel de Souza Neto, conhecido por Manuel Neto, Manuel Fumaça, como o Lampião chamava, Manuel chamava com ele Manuel Fumaça. O Lampião chamava Manuel Fumaça? É, eles todos chamavam Manuel Fumaça. E Felomena era a esposa dele? Não, era irmã. Irmã, né? Pronto, então ele foi sepultado aqui em... Vamos olhar a data de nascimento do coronel. O coronel nasceu no dia 1º de novembro de 1901 e faleceu no dia 1 do 1 de 79. Foi muita vitória para este homem, muito, né, por quê? Foi ferido duas vezes em combate. Tem a placa mais antiga ali, é porque fizeram uma nova. Foi ferido duas vezes em combate. Em combate, entendeu? E uma vez fora de combate. Ele foi ferido, ele delegado lá em Sertânia. Aí prendeu um sujeito ladrão de cavalo. E o cara de dentro da grade pegou um revólver e atirou nele, pegou no intestino. Sorte dele que foi socorrido imediatamente. O doutor Raul Lafayette foi quem tratou dele e operou e ficou com sequelas. No combate ele quebrou. No combate Serra Grande quebrou as duas pernas. Na Caraíba quebrou um braço. Certo. E teve o prazer de morrer na cama, em casa. Na cama morreu no quartel do Derby, né, no quartel do Derby, no hospital de lá, que ele é militar, né. Sim, senhor. E morreu lá. Fui enterrado aqui. Pois tá bom. Muito obrigado pela entrevista e um grande abraço. Tá bom. Tchau. As suas ordens, viu? Obrigado.